Manos! Que da hora, eu tô quase chorando, é sério. Ah, tá com roupa cuega pendurada. Ai, que foda! Vocês não tão ouvindo, me desculpa. Mas mano, olha isso. Parabéns pelos 700 mil inscritos. Porque você merece, o canal tá cada vez melhor. E assim vai, o canal só vai evoluindo. E eu quero falar algumas palavrinhas pra esse cara que eu considero pacas. Mano, vocês não tão ouvindo, não faz sentido eu filmar. É o killer, e não só o killer, é muita gente, tá a Carlinha, tá o Lobão, tá o... Mano, mano, tem muita gente. E ficou muito bom. O canal é o Patifaria da Pesada que fez o SCP Lima. Gente, gente, eu tô muito... Eu não sei nem se vocês tão ouvindo, eu tô muito emocionado. O SCP Lima, foi ele que fez? Eu não sei. Eu acho que esse pá foi o Lima. Deixa eu ver. Eu não sei, eu só recebeu o link. Ai, meu Deus, que coisa mais incrível. Calma, cadê? Eu vi o link. O Blaise mandou, foi o arroba Rizolo que fez. Ah, gente! Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Cara, pera, eu não assisti até o final. Eu preciso assistir mais. Mas é muito legal, vocês pegaram uma das músicas que eu uso. E olha, aqui veio um milhão. Ah, gente, como vocês... Ah, olha, os caras colocaram até o meu talento místico. Mano, é que vocês não tão ouvindo. Eu vou deixar o link na descrição. Só faltou o do Axé, nos 800 mil, solta. Ah, o restinho! Pera! Mano, vocês não tão ouvindo? É a primeira vez que eu tô fazendo. Ah, meu Deus! Que coisa linda! Ai, que lindo! Vocês! Eu tô besta. Eu tô besta. Sério, eu tô... Gente, pera, eu vou assistir tudo. Depois eu comento. O Regio fez uma placa pra mim com um pinto. Olha, uma rola. Ai, gente, eu estou quase chorando. Essa foi uma simples amizade, porém foi feita com carinho e dedicação. Esse foi o melhor especial de todos, assim. De todos mesmo, de verdade. Foi muito foda. Eu tô... Eu tô... Eu tô fortemente emocionado, velho. Que da hora. Ah, gente! Isso foi muito legal, velho! É sério, é sério. Foi muito legal. Isso foi muito legal. A Tina fez... Ó, começa com as plaquinhas. A Tina fez. A Natalia. A Natalia também fez. A Carguinha é a próxima. A Carguinha também fez. E aí eles fizeram as plaquinhas. Tá isso aí, então não sei se dá pra ver. E aí tem as plaquinhas. O Mesminha, meu Adelio! Que fofo! O Carinho, meu Adelio! O Carinho, meu Adelio! Gente, que legal! O Antônio! Mano, gente! Sério, isso foi muito foda. Ah, como vocês são lindos! Eu tô muito feliz! Eu não esperava isso! Esse foi o melhor especial de todos! Porque não fui eu que fiz! Foi vocês! Caralho, e a gente chegou nisso junto! Eu nunca teria chegado aqui se não fosse vocês! Porra, obrigado! Isso foi muito foda! Eu não tava esperando de verdade! Eu tô muito feliz! É sério, eu tô muito feliz! Eu não sei expressar isso! Porque é... Eu tô sem palavras! Foi muito foda! Eu não sei exatamente quem tá por trás disso, mas obrigado, Rizzolo! E obrigado a todo mundo que participou, mano! Nossa, foi muito foda! Sério, é o melhor especial... É a melhor coisa! É o melhor presente! É o melhor tudo que eu poderia receber! Não tem... Não tem palavras, Diabo! Muito foda! Muito foda mesmo! Obrigado! Obrigado de coração! Eu não tenho o que falar! Eu não sei! Eu tô sem palavras! Eu no meio do vídeo, vocês viram que eu peguei a câmera loucamente e comecei a gravar? Porque eu não... Foi muito foda! Obrigado! De coração! Mano, é muito importante pra mim ter vocês na minha vida E vocês tornaram pessoas muito importantes na minha vida E eu fico muito feliz de saber que vocês estão na minha vida Porque sim, vocês estão... Não é só inscrito, não é número pra mim Vocês são pessoas que eu tenho um carinho incrível Então obrigado! Foi muito foda! Sério! Eu tô bem feliz! Mesmo! Espero que isso seja só um começo! Que a gente chegue muito mais longe! E cara, foi sensacional! Sério, foi... Foi muito foda isso! Eu não... Eu não esperava mesmo! Caralho! E todo mundo! Porra! Isso é muito legal! Sério! Ai, que lindo! Vocês são muito lindos! Obrigado! Gente, vamos junto! A gente vai longe ainda! Vai muito mais! Vamos na porra do mundo! Deixa a gente se ver na BGS! Eu quero ver vocês lá! Faço questão! Tá? Então na época também fiquem de olho no meu Twitter Porque eu sempre vou falar onde é que eu tô Pra gente poder se encontrar! E enfim... Obrigado! Caralho! Obrigado mesmo! Muito foda! Ah, eu tô sem palavras! Eu não sei! Tamo junto, molecado! 700 mil! É nóis! E vamos que a gente não vai muito longe! É sério! Tamo junto! Abraço! Fui! Tchau!